Escavadeira versus mil pedis, picudo versus vidros, gás versus carro e mais de mil outras formas de destruir camadas dentro do GTA V. Prepara que a brincadeira vai começar. Primeira forma de todas, saca só. Como é que esse carro, mano, ele é cheio de espinho e ele tem um rolo aqui na frente que fica rodando, rodando, rodando. E também ele atira, olha. Se eu atirar, vamos ver o que acontece. Se eu atirar, não acontece nada. Tá, então vai ter que ser com o rolo mesmo. Vamos passar com o rolo. Que delícia, cara, olha isso. E se eu apertar esse botão aqui? Gostei. O cara que tá até aqui no bicudo. Agora olha esse bicudo, esse negócio aqui fica girando aqui na frente, girando, girando, girando. Aí você pega, dá uma ré assim, ó, e vem. Vem nas caixas. Vem caixa, vem caixa, vem caixa, segunda forma. Pá, pá. Esse aqui eu quero destruir tudo, quero nem saber. Quero destruir tudo. Eu quero destruir tudo. Vamos lá, bicudo, eu sei que você consegue. Vamos lá, vamos lá, força. Isso, boa. Tamo passando, tamo passando. Não sei o que tá acontecendo, o bicudo tá entrando dentro das caixas. Mas eu vou conseguir sair, eu vou conseguir sair. Tô conseguindo sair. Não sei como, mas eu consegui. Quero ver o que acontece se eu pegar esse outro bicudo aqui que a gente tem no GTA e destruir umas caixas menores, como essa daqui, ó. Eita, como assim? Não, peraí, peraí, se eu pegar no... Não, é possível. Não destrói. Não, peraí, 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 eu vou de novo, mais rápido. Mano, não acredito nisso. Bicudo, você se deu mal. Deu ruim. Deu ruim, não destruiu, não. Mas agora vamos ver se esse daqui destrói os vidros. Vamos lá, vamos lá, caminhão espeto. Caminhão espetinho indo em direção aos vidros. Caraca, que massa, destruiu. Olha, esse daqui destrói, ele destrói, sim. É o bicudo que não tava destruindo, olha aqui. Mais uma vez, agora vamos indo devagarinho, ó. Saca só. Nossa, que legal, que legal. Olha, 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 olha. Vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Vamos lá, caminhão espeto. Esse caminhão espeto é mais forte do que o bicudo. Eu não sabia que existia um caminhão mais forte do que o bicudo no GTA. Pois saibam que existe. Muito mais forte que o bicudo. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Agora, já que ele é mais forte que o bicudo, a gente vai passar por esse negócio aqui que a gente não destruiu. Saca só. Espinho versus madeira. Eu acho que, na verdade, a gente destrói esses negócios aqui passando desse outro lado aqui, olha. Saca só. É passando no meio. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos destruir eles. Quer ver que é no meio? Mano, não é possível. Você tá de troco comigo, né? Então é desse lado aqui, toma, toma. Eu pensava que fosse muito mais fácil destruir isso aqui, mas não é mais fácil destruir. Ah, é assim que a gente destrói, olha isso. Olha, 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 olha. Tá indo, tá funcionando. É roda versus madeira. É assim que funciona. Será que a gente pega a escavadeira ou esse outro negócio aqui? Eu acho que a gente vai de escavadeira versus pedis. Pedis, sinto muito, mas a gente vai de escavadeira versus vocês. Caraca, estou levando muitos pedis na escavadeira. E agora o que acontece se eu fizer uma manobra especial? E se eu acelerar na velocidade máxima? Eita, pega. Quem se lascou fui eu. Essa outra forma aqui é meio esquisita, eu não sei se vai funcionar, mas é vidro versus gás. Eu não sei se vai funcionar mesmo, mas a gente vai tentar. Ai, é, eu acho que não funcionou. Uhul, funcionou sim. Olha isso, olha isso, olha isso. Tá caçou. Pá, explode. Nossa, nossa. Vai, 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 explode. Não é por nada não, mas existe um jeito muito mais legal de fazer isso aqui, ó. Dessa forma, ó. Toma. Pá, 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 pá. Uuuuuh, que da hora. Ó, cabum, 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 cabum. Toma. E é assim que a gente passa da terceira forma, que são gases versus vidro. Calica, que legal. Olha esse caminhão aqui. Ele tem gás na frente. Só que eu não quero ainda usar esse daqui. Primeiro, antes de tudo, pra destruir aquela caixa Nós vamos usar esse daqui Então vai ser caixa versus paredão Vamos ver o que vai rolar Não é possível Ah, tá, de bunda foi Mas como assim de frente não foi? Peraí, assim, toma, toma Vou até o fim agora, quero nem saber Sai da minha frente, sai da minha frente Vamos ver mais pertinho o que tá rolando aqui Com licença, sai da minha frente Ah, agora foi Tem que ir devagarinho, olha aqui, olha aqui Toma Vamos amacetar tudo Vamos, vamos Vem aqui, volta aqui, volta aqui, vai lá Vamos amacetar tudo De trás pra frente, aqui ó Eu não gostei muito desse paredão não Vamos usar agora a azul ali, ó Sua vez, azulzinho Vem aqui, vamos ver se você é forte Mais forte do que o paredão Porque o paredão não deu conta Opa, esse daqui eu acho que é, hein Ele tem gás Olha isso Nem sabia que esse caminhão existia no GTA Mano, nem sabia que isso existia no GTA Nossa, esse daqui é muito mais legal Olha isso Cara, esse daqui é muito mais legal do que o outro Mano, olha isso Caraca Esse foi da hora Esse foi muito da hora Paredão já foi Esse troço gigante aqui maravilhoso já foi Agora é a vez do que a gente tava esperando Essa parada aqui que sei lá Acho que são gases Versus essas outras coisas Ô Camila, você vai ter que me dar uma licencinha Agora sim Saca só Vamos devagarinho Vamos devagarinho Toma Um passou Ainda não explodiu meus gases Eu quero chegar lá no final sem explodir os gases Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Chegar no final sem explosão dos gases Vai, vai Isso, boa Ah não, 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 não Explodiu um gás Não, 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 não Eu não vou chegar no final sem explosão dos gases Não, não, não Ah não Ah não, vai explodir todos os gases de uma vez só Quer ver? Ah não Volta, 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 volta Eu quero explodir Eu quero explodir os gases Calma, eu vou passar geladinho aqui Geladinho aqui Antes que exploda todos os meus gases Toma Tu toma Tu toma Pei Pei Olha, olha Eu vou conseguir Eu roubei um pouquinho Só explodiu um gás Tá valendo, né? Fala sério Tá valendo, tá valendo, tá valendo Essa não chegou a hora do desafio das 100 camadas Caixas versus arco e flecha Vamos ver quem que ganha Hã, hã, hã Fá Toma Arco e flecha é bom, cara Mas pelo amor de Deus Tem muita coisa aqui Eu não consigo nem enxergar o que tem aqui Talvez se eu passar aqui por dentro Talvez se eu passar por aqui Eu consiga sair um pouco Consiga enxergar as coisas Calica, muita caixa, mano Sai da minha frente suas caixas loucas Maluca, pirada Eu não tô achando a saída desse lugar Eu vou achar a saída desse lugar Você vai ver Eu vou achar a saída desse lugar Hã, 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 hã Fá, toma Desafio das 100 camadas Desafio das 100 camadas Aqui não tem não, tá Aqui não é Meu Deus Cadê, cadê, cadê Cadê o lugar desse negócio aqui Eu não consigo sair Eu acho que é aqui, ó Ah, é aqui É aqui É aqui, achei, 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 achei Caixas Vocês vão Fazer cabum na minha frente, entendeu Olha Eu tô achando Toma Desafio das 100 camadas Toma Que eu ganho Hã, hã, hã Calica Pronto, deu certo Nossa, ali na frente tem cactos E tem um monte de polícia Eu não posso mostrar a cara Porque senão eles me atiram Toma Pá Beleza Fechou Só mais um pouquinho Olha, 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 olha Tô destruindo tudo Tô destruindo tudo Dizem que eu ganho dinheiro Se eu conseguir terminar isso aqui Quanto de dinheiro eu não faço ideia Mas dizem que eu ganho Eu vou conseguir terminar Pra descobrir quanto de dinheiro Que eu vou ganhar Feio Nossa, que legal É muito legal fazer isso Olha, só que tem um monte de bandido Eles não podem me ver Porque se eles me verem Isso daqui vai dar muito ruim Daí sabe o que a gente faz? Isso daqui, ó Acabou Vai de novo De novo De novo E de novo E de novo Acabou Mas credo Esse aqui é muito mais legal do que Vai, levanta Do que o meu arco e flecha Deu boa Deu boa Deu boa Mais um pouquinho Tipo Beleza Agora chegou a hora dos cactos Cactos Com vocês o negócio vai funcionar De forma diferente Vai funcionar assim, ó Pei 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 Que daí vocês não me atrapalham Entendeu? E nem me alfinetam Pronto Pronto E vocês me dão espaço pra passar Talvez seja até melhor Com a minha arma laser Caramba Eu faço melhor isso Comigo Por que eu não descobri Essa arma laser antes? Olha, olha, olha Caraca Que legal Vai de novo 3, 2, 1 Vai lá, laser Laser Um dia eu dei uma laser pen Pro meu irmão Nossa, ele pirou A laser pen Até no espaço Assim, sideral Era muito da hora Logicamente Não comprei no Brasil, né? Agora a gente pega e destrói Olha isso Olha isso Nossa, como é que eu não usei Isso daqui antes Pras caixas? Tá, pra onde que a gente vai? A gente vai pra lá Ou vai pra cá? Primeiro erro que tem aqui Eu acho que esse negocinho Aqui tá menorzinho, olha Ó, tem uma porta aqui Tem uma porta Será que a porta abre? Não, a porta não abre A porta é fake Fake, 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 fake E agora? Pra onde que eu vou? Ah, eu subo a escada? Então vamos subir a escada A gente vai fugir dessa cadeia Sobe, 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 sobe Ah, você não conseguiu Olha isso Toma Ah não A pessoa já tinha saído da cadeia Ah não Tudo bem, então Vou destruir tudo isso daqui, ó Pronto Laser versus cerca Mode on Toma, 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 toma Algo me diz que é por aqui Vamos passar pela cerca agora Toma Eu acho que a gente acertou o caminho, mano Eu acho que a gente acertou o caminho Eu acho que é por aqui mesmo Eu acho que é por aqui mesmo Aparentemente Agora é pra lá ou pra cá Eu acho que é pra cá Toma, toma, toma Acho que é pra cá Ih, não é não A não ser que aquela porta ali abra Vamos ver se aquela porta ali abre Vamos porta, vamos porta, vamos porta Não, não abre não Aí que às vezes a porta abre Às vezes a gente coloca algum mod Chega perto da porta e ela abre Mas não foi o caso disso daqui não Talvez seja pra cá a saída Ah, não Eu achei a saída Ah, não A gente achou a saída Esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado A gente saiu da cadeia Roma Beijo gigante Até o próximo vídeo Vem, musiquinha Olha a cabine da cadeia Tá igualzinho da minha cor Tô muito feliz Getú Chega até aqui Se inscreve E deixa teu comentário Vem, musiquinha Vem, musiquinha Vem, musiquinha Vem, musiquinha Vem, musiquinha Vem, musiquinha Vem, musiquinha